Agora é a hora do milho! E a Singenta tem seis dicas para você potencializar sua produtividade. Área crescente de milho, proporcionando mais produtividade e lucratividade para o agricultor. Preço atrativo, aproveite a valorização do milho produzindo mais por hectare. Época ideal de plantio. O plantio de soja aconteceu na época adequada, permitindo uma janela ideal de plantio de milho, segundo a safra. Alta demanda de sementes. Tratamento de sementes eficaz é fundamental para proteger qualquer biotecnologia em nível tecnológico. Controle de pragas. Problema crescente com cigarrinhas, percevejos e outras pragas que prejudicam seu potencial produtivo. É altamente recomendável o tratamento de sementes para a proteção no estágio inicial da planta. Disponibilidade de produtos. O ano está muito desafiador. Por isso é fundamental um bom planejamento com a escolha de produtos de qualidade. Mas a Singenta tem as melhores soluções para ajudar o produtor a combater as pragas do milho. E este ano, o tratamento de sementes fará a diferença para manter a sanidade da planta. Por isso, escolha as melhores soluções para potencializar o crescimento do seu milho. Cruiser e Fortenza Duo. Cruiser é uma ferramenta altamente eficaz no combate a cigarrinhas, percevejos e corós, proporcionando o melhor estabelecimento da planta e proteção desde o início. E Fortenza Duo é o melhor tratamento de sementes inseticida que combate pragas acima e abaixo do solo. Em seu amplo espectro, além de cigarrinhas, percevejos e corós, ainda conta com elasmos, agrotes e espodópteras. Além do controle de pragas, essas soluções também proporcionam mais vigor à planta, permitindo o estabelecimento mais rápido da cultura. A Singenta tem a inovação no DNA e desenvolveu essas duas tecnologias decisivas contra as pragas do milho para você ter mais produtividade no campo. Uso agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.